Fala galera, bem-vindos aqui ao canal Gamezão e mais um vídeo, esse conteúdo que eu tô trazendo aqui pra vocês, eu tô postando no Instagram primeiro Que é o Dica Rápida, onde eu trago um jogo, pego a synopsis dele na Steam, narro eles em um minuto e posto no feed do Instagram Depois que eu faço 5 vídeos eu trago pro YouTube, eu espero que vocês gostem, caso tenha algum vídeo desses que você gostou Se o que vocês vão fazer, comenta aqui embaixo se você vai pesquisar na internet, se você vai querer jogar, comprar, não sei, comenta aqui pra eu ficar sabendo E não esquece de deixar seu like que ajuda muito o canal, tá ligado? Porque aí você, o YouTube, vai saber que você quer ver aquele vídeo, então deixa seu like aí, compartilha e a gente vai ver o vídeo agora, beleza? Fox & Forest é um jogo de ação em plataforma 2D com elementos de RPG inspirado nos dias gloriosos dos 16 bits Alterne entre várias estações do ano em tempo real, atire e corte coisas com sua besta mágica E pegue itens preciosos para desvendar os mistérios da quinta estação Uma emocionante fábula em pixel art, com super segredos gratificantes, chefes enormes e exploração próspera Isto sim, aos 16 bits que você lembra Um poderoso e antigo mal surgiu E a guerra para salvar a humanidade só está começando The Mummy The Master Ed te joga em uma batalha contra os zumbis em um jogo de ação metroidvania 16 bits Como um agente de elite na organização Caça Monstros Prodigion, você vai utilizar uma variedade de armas, aprimoramentos e artefatos mágicos Para defender a humanidade das hordas sobrenaturais da princesa Amanet Seus colegas da Prodigion já estão em ação, mas a central perdeu o contato com eles horas atrás O único modo de entender o que aconteceu com seus companheiros É explorando tumbas, florestas, túneis abandonados e as ruas amaldiçoadas de Londres Cuidado Amanet controla legiões de zumbis, insetos, vermes, pragas e coisas piores Se você não tiver cuidado, você será o próximo servo de Amanet Enquanto o Dr. Omega e seus exércitos de mutantes marcham em direção à dominação mundial Apenas alguns bravos combatentes da liberdade estão em seu caminho Omega Strike é um jogo metroidvania com um mundo enorme e aberto e vários personagens jogáveis Explore vasto mundo interconectado com sete áreas únicas Três heróis jogáveis, cada um com suas habilidades especiais Troque seus personagens a qualquer momento para aproveitar suas habilidades Procure tesouros escondidos e compre upgrade para suas armas Doze chefes e mais de quarenta e cinco tipos diferentes de inimigos Derrote inimigos mortais e aprenda novas habilidades para seus heróis Explore o mundo Encontre seus tesouros escondidos e melhore suas armas para derrotar o Dr. Omega E suas capangas em Omega Strike O Alvaz Legacy é um jogo retromoderno cheio de umas morras perigosas, itens mágicos e segredos antigos Ao dar upgrade em sua magia, qualquer caminho a seguir está certo Neste jogo de aventura metroidvania cheio de exploração Onde você personaliza como você joga Com o sistema de upgrades, você pode escolher o modo de jogar Seja exploratório, ofensivo ou estratégico A escolha é sua A exploração aqui é recompensada, não deixe pedra sob pedra O mundo de Alva está cheio de segredos e para encontrá-los É necessário explorar e resolver quebra-cabeças em uma experiência não linear E combinar exploração e diferentes upgrades de itens permite que você encontre o seu próprio caminho em Alvaz Legacy Ajude lá Chessis a descobrir sua verdadeira missão e recuperar sua memória que foi perdida Quando teve seu núcleo de memória roubado após a queda de sua nave Junte seus humanos restantes da terra devastada por uma guerra nuclear no pouco que resta do planeta Você também terá que lidar com os novos humanos restantes Além de enfrentar a facção dos Grey Rifflings Uma das mais poderosas e gananciais das corporações do mundo É um jogo de plataforma 2.5D estilo metroidvania Você terá diversas habilidades aéreas e terrestres E a possibilidade de melhorar as skills de la Chessis Com uma pegada RPG, um mundo semi-aberto, side-scrolling, missões extras para ganhar e melhorar os itens Faça combos insanos e derrote vários inimigos neste incrível metroidvania futurista Então galerinha, esse aqui foi mais um vídeo que eu trouxe para vocês Espero que tenham gostado e como eu disse no início do vídeo Se algum jogo que está aqui lhe interessou e você vai querer jogar ou pelo menos pesquisar na internet Comenta aqui embaixo para eu ficar sabendo Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal E conferir nossas playlists que tem vários vídeos que eu espero que vocês gostem A gente se vê em outro vídeo, valeu!